E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Guini, que sejam bem-vindos ao canal, estamos continuando Resident Evil 2, dentro Resident Evil 2 é o que eu mais consigo me desenrolar. Antes, um salve para Miranha Preto BrownStars, eu acho que é assim que se pronunciou o nome do jogo, aqui está no nick dele, seja muito bem-vindo ao canal Miranha Preto. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se para fortalecer o canal, não se esqueça de deixar um like e capricha no comentário. Vamos ao que interessa. Ainda bem que a câmera não pega a minha cama, porque se a câmera pegasse a minha cama, vocês veem o quão bagunçando ela está, ela está uma zona. Então provavelmente antes de eu dormir eu vou ter que arrumar isso daí. Sabe por que toda vez que eu faço a intro eu acho que eu esqueci de pronunciar alguma coisa? Eu tenho esta impressão. Eu tenho duas chaves, tenho dois locais para ir, né? Né? Uma e meia, tá. Nossa, eu vou ter que lembrar... Nossa, eu me lembrei, eu vou ter que me lembrar de um bagulho aqui. Meu amor. Meu amor. Eu vou por aqui mesmo. Que eu não estou muito afim de descer aquela escada não, sabe? Por aqui por baixo eu já vou aproveitar uma outra rota que tem aqui. Que eu não lembro se a gente fez o que tinha para fazer aqui. Nossa, é que a gente tem que achar três negocito. Para a gente abrir a porta secreta na sala do chefe da delegacia. Vou com vontade de pegar esse item de coro aí. Não, deixa quieto aí. Tem um ali, senão vai ter outro lá embaixo. Olha, ó. Hum. Mas deixa aí, deixa aí. Deixa aí, por enquanto. Aqui vai estar cheio de zumbi. Nem sei se eles estão vendo. Agora lá. O meu baga é que eles estão... Ah, aqui já dá para ver, né? Dá bem. Tem um aqui embaixo, ó. Ó, 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 ó. Não sei se ele está agachado. Está agachado. Pega. Foi, né? Abriu a groselha. Foi. Aqui tem mais algum. Nessa daqui também abriu a groselha. Esse ainda está vivo. Agora morreu. É aqui. Não! Pera, pera. Como é que sai? Ah, já. Vai. Vocês lembram que é em número 2236? Acho que é para cá. Mas eu não lembro o que é que tem aqui. Hum, punição de ácido e mapa do VHC. Que embora a gente já sabe, né? De qual é esse mapa aí. Uma coisa para a gente ver aqui. Não, né? E na mesinha aqui. Alguma coisa. Nada. Ruim é isso, né? Que eu sinto aqui. Opa, acho que tem um negocinho aqui que eu acho que é para salvar, né? É. Mas eu não vou pegar que eu já estou com o inventário muito cheio. Dá para usar esse negócio aqui? Ou não? Não. Não, olha o cara a fita de tinta. Se você dá para usar aquela máquina ali. Acho que dá não. Voltar no corpo lá que a gente deixou passar. Ah, ok. Eu acho que estou deixado passar. Intensa. Eu quero me lembrar onde vai parar essa portinha. Essa portinha foi de onde a gente veio. Né? Acho que essa portinha foi de onde a gente veio. E para cá. Você vira mais. Caramba, já? Assim? Então, rápido. Né? Caramba, peraí. Nossa, aqui eu precisaria disso. Ué. Nem aqui que dá ruim. Se eu não fechar, começa a aparecer um monte de bichinho aqui. O interruptor de não pode ativar porque está em curto. Está tentando me lembrar. Sim. Quer dizer que eu ainda não tenho essa chave. Espera. Nossa, está precisando de mais uma chave. Ué. Eu não tinha pegado tudo já? Tem mais uma chave para pegar. Ah. Tá, tá, tá. Estou lembrando. Estou lembrando. Nossa. Tanto caminho aqui em Resident Evil que você fica doido da cabeça. Vamos lá onde eu queria ir. Né? Tem umas portinhas que eu não explorei. Depois eu desço aqui. Acho que é mais importante a gente fazer isso. Aqui, assim, ó. Deixa eu ver que horas são para não me perder, né? Só um... Então, comecei mais ou menos meia-noite. Até uma... Uma da manhã eu não vou. Até para trás tem umas portas que a gente ainda não deu uma zoiada. Se não me engano, eu consigo até pegar, né? A outra parte da pedra aqui. Aí fica faltando só a metade que está lá em cima, né? Com a manivela. Mas será que eu tenho que pegar a chave? Por isso que eu não lembro. Pronto, eu descartei, né? Então, eu pego aqui o que tiver para pegar. Agora, não lembro. Onde vai estar a última chave? Olha o cabo aqui, ó. Para eu fechar aquele lugar lá. Ali. Aí eu vou tacar as duas pedras. Vai ficar faltando uma. Medo, sempre eu me assusto nessa parte. Sempre. Eu já sabia que ele ia pular, mas eu sempre me assusto. Ah, eu consigo, né? Eu consigo. Ah, tá. Eu ainda preciso achar essa última chave que vai liberar duas portas. Com essa chave, eu consigo pegar. Eu nem sei. Eu sei que eu tenho que fazer o enigma ali de botar na hora das cartas do baralho. E eu pego, não sei o que. Então, só me resta lá em cima. Que eu espero também que não precise de mais uma chave. Eu vou ficar muito invocado. Vamos subir aqui. E daí, acho que eu volto para a biblioteca. E da biblioteca, esse novo caminho, né? Espero que tenha um bom no caminho. Porque eu vou precisar de um negócio. Mas eu vou lá só para me levar do leaker. Porque eu acho que ele ainda está lá, ainda. Deixa eu até ver se a minha munição está carregada. A gente vai precisar. É, vocês verem. Quanta coisinha tinha para fazer, né? Porque muita gente tem bastante dificuldade em jogar jogos clássicos. Essas coisas não ficam muito na lata. A respeito do que você tem que fazer. Onde é a biblioteca? É para cá da biblioteca, né? Isso, é para o outro lado. Está me movimentando. A cadeira não tem apoio. O que é que isso tem a ver? Eu não sei. Não sei que eu me sinto melhor assim. Aqui assim, ó. Se eu não me engano, eu ainda não me livrei daquele leaker. Eu vou tentar matar ele na pistola. É burrice que eu estou fazendo? É. É muita burrice. Bom, lá parece que eu consegui matar. Mas eu falei que era burrice. Né? Mas é um problema menos para a gente. Aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu já consigo. Não sei. Ah, já, já. Já, já consigo, ó. Tá vendo? Então, vou lá pegar o negócio e a gente já volto. Dois tempos. Pronto, voltamos. Vem aqui. Vou fazer esse baguzete aqui. Vai descer uma escada e eu pego a... Ah, mas eu vou fazer o da engrenagem, né? Que saco, velho. Eu só fiz metade do processo aqui. Putz. Nossa. Perdi meu tempo aqui. Quer ver? Ó. Isso daqui não vai girar. Porque está faltando uma engrenagem. Aí essa engrenagem vai fazer essa porta abrir aqui. Ah, eu acho que eu tenho que achar que é outra chave. Eu sou obrigado a descer lá embaixo de qualquer jeito, né? Eu não lembro de mais nada que eu tenho que fazer para este lado daqui. Para liberar alguma coisa. Acho que é só isso. Sala do chefe não tem nada. É, vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Eu havia me esquecido. Como é que faz para parar aqui, ó? Não, é bem que eu lembrei rápido. Usa. Aê. Na teoria, a gente está seguro por enquanto, tá? A gente não vai ter nenhuma dor de cabeça. E uma aqui embaixo. Vai ter uns cachorrinhos chatos. A missão está completa, tá? Cadê o cachorrinho? Cachorrinho. Você não me viu. Tem mais um correndo. Só não sei onde ele está. Mas ele está bugadão. Ah, quieta, quieta. É horrenda essa câmera que você não enxerga. Eu acho que agora foi. Foi. Você não enxerga ele. Você só vai na sorte. Tem a mira automática. Ela ajuda, né? Bastante. Ah, meu Deus. Me lembrar, me lembrar. Tem uma salinha com gelo, né? Que eu consigo pegar uma parte de um negócio aqui. Acho que é aqui. Nossa, vai ter um enigma aqui. Ai, ai, ai. Outra parte. O mapa do porão. Sim. É só isso que tem aqui. Só. E tem essa máquina aqui, ó. Néu de controle de jogador de energia. Poder acessar mais para os G suficientes. Desenvolvendo curto e cortar o fornecimento. Tem que tomar cuidado aqui. Tá, vamos. Cima. Cima de novo. Embaixo. Acertei de primeiro. Cagado. Consegui acertar de primeiro. Ali eu preciso conseguir um cartão para acessar lá. Cartão. E esse cartão ainda não tem, né? Infelizmente. Aqui, ó. Ou já está aberto? A gente está ligado, tá? Posso de armas, ó. É um leitor de cartão. Aqui, a gente vai para o estacionamento. Vamos para o estacionamento. Espero que não apareça nada demais aqui. Nós estamos lascadinhos. Caminhão. Eu não consigo empurrar esse caminhão, né? A única pessoa que consegue fazer isso. Ó. Tá vendo? Que alguém empurrasse esse caminhão. Eu não consigo. Porque ele está na frente de uma porta ali, tá vendo? Se não me engano, é o Leon que faz isso daqui. Quando eu volto, esse negócio já está empurrado. Já. É. Mas eu quero saber onde está a última chave, né? Onde está? O que falta explorar para pegar esta chave de paus? Onde está? Onde está? Eu já fui. Aqui também eu já fui. Esta porta vermelha está trancada. É, a primeira chave de paus para cá também. E tem aqui. Ah, será que é a Shower que pega para mim? É, pode ser, né? Aqui também você pode tomar um susto. Se você não tomar cuidado com o cachorro aqui. Ó. É, ainda não estou em calo. Tem gente que está me assustando, né? Com esses cachorros. Eu não. A burra está aberta, mas a escada dentro sim. Descer por ela. Acho que é aqui, né? Que eu consigo dar outra chave. E daí a gente consegue explorar aquelas áreas. Espera. Vamos aqui primeiro. Sherry, eu procurei por você em todo canto. Eu estava tão preocupada. Nós temos que ir agora. Tudo bem, querida? Se ficarmos aqui, aquele monstro vai nos achar. Vamos. Não! Não vou! Qual é o problema? Você não confia em mim? Não é isso, Claire. Mas é por causa do meu pai. Ele está ali e eu ouvi ele. Chamando pelo meu nome. Papai, deve estar sendo atacado pelos monstros. Eu tenho que ajudá-lo. Espera, Sherry. Volta! Sherry! Sherry! E adivinha? Estamos no controle da Sherry. Bem que está no modo fácil. Se não me engano, está no modo normal. Mas o risco da Sherry morrer é muito grande. Se vocês olharem, tem que ela só tem um item de cura. E a foto. Uma foto tirada recentemente. Só. Sai, cachorrinho! Sai! Ah, só. Sorte que a Sherry é muito resistente, né? Mas, então assim, não é bom dar sorte pelo azar. Hum, tá. Só conseguiu pegar aqui, né? Sim. Está trancado. Que chato. Vamos voltar para cá, então. Oh, cachorro! Eqa! Não consigo nem desviar deles. Ah, já está em danja, já. Bem, tudo isso de mordida, né? Sim. Espero que eu consiga voltar safe. Tem uns negócios que eu tenho que fazer aqui embaixo, antes de eu apertar esse botão. Vamos lá. Vai dar uma trapadinha? Porque ela é criança, né? Então, a jogabilidade com ela é bem diferente. Deixa eu me lembrar, acho que eu subo essa daqui. Ah, eu sou a Sherry. Desce aí. Desce aí. Aí empurra essa daqui, ó. Acho que assim já está bom, já. Vai empurrar essa daqui, né? Não sei se vocês estão lembrados das caixas do Resident Evil. É a mesma caixa, é a mesma. Mesma. Talvez até reutilizar a mesma modelagem, né? De graça de passagem, não é difícil de modelar uma caixa, né? Nem muito menos texturizar. São quatro lados. Então, o perdiço é essa, Capcom. Quatro lados, nossa. Não, espera aí. Dois, quatro. São seis lados, né? São seis lados em cima e embaixo e quatro, assim. É, seis lados. Quatro lados, não. Fala uma besteira dessa, louco. Hum, hum, hum. Ó, a chave. Aí. Agora podemos voltar. Se eu conseguir sobreviver, né? Não morremos. Cheio de cachorrinho aqui. Vai, cachorro. Achou. Consegui. Aqui, Claire. Boa de mira, hein? Obrigada, querida. Agora, por que você não vem até aqui? Vamos ficar juntas. Claire, eu não consigo mais passar pela tubulação. Mas não se preocupe, eu vou achar outro caminho. Posso me cuidar sozinha. Espera. Sherry, volta. Sherry, Sherry. Mentira. A Claire, a Claire aqui, ó. Pedia pra ela pular, garrafa na mão da Claire. E daí ela teria um apoio. Ah, mentira esse daí. Isso daí, mentira. Nem quer dizer, né, tá, só. Mentira, ela queria ficar sozinha. Só pra não ser deselegante, né? Ela disse assim, Claire, eu não quero ficar com você. Eu vou sozinha. Eu sou um adulto. Eu não sou mais uma criança. Aí ela, Claire, eu não consigo mais subir. E foi isso. Porra. Abogadão aqui, hein, tio. Claire, consegue pegar isso daí, Claire? Claire. Nossa. Vem dessa câmera, né? Não sei se ela tá em... Acho que ela não tá em perspectiva. Tá no ortogonal. A gente perde a noção todinha. De espaçamento aqui. Ah, não. São quantas vezes? Eu vou ter que trocar de arma, infelizmente. Ah, mas antes, acho que já até tem um save aqui. Aí. E aí eu troco de arma. Aí eu pego trocado lá embaixo, que é retardado, né? Ainda tem um zumbi por aqui também. Mas eu ainda não vou dar uma olhada aí, que eu não quero cair na bait do zumbi. Alguma coisa aqui em cima? Não. Vem aqui na revistas. Ok. Ó. Tô bem aí, meu amigo? Tá. Pega aí. Diário do Vigia. Está bem. É, ele está bem. Está bem. E é esse daqui. Espero que ele não se transforme. Mas quando eu voltar aqui, ele já vai ter virado zumbi. Por enquanto, ele é só um presunto ali. Ah, não, 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 não. Que jogo chato, velho. Não, jogo chato pra caramba, hein? Tá vendo só. Ele apela, ele apela. Percebeu como jogo apela? Em vez de Hunter, eles estão colocando esses leakers aqui, entendeu? Só que eu acho os leakers muito mais difíceis de enfrentar, principalmente com a arma que a gente está aqui. E aí, vocês veem que de perto ela não tem ângulos frente pra descer. Ah, uma chosca pra caramba. E aí, você vai tocar lá. Então, eu tô, eu vou tocar aqui, né? Eu estou, eu vou. Eu vou, eu vou tocar aqui. Eu vou. Eu vou. Eu vou tocar aqui. Aí, ia ser que tem mais duas portas para usar, só mais uma lá embaixo. Só um, né? Só um. Ah, menos mal. Ah, aqui ó, a engrenagem. Mais um filme, e acho que eu vou lá na salinha só para revelar o filme para vocês. São dois filmes que a gente tem, aqueles que são mais curiosos, mas eu não preciso. Acho que não é para usar não, né? Essa mesinha aqui tem alguma coisa? Também não, né? De quebrado. Tá, aqui ó, eu tenho que acender isso daqui. E eu tenho que acender na ordem das cartas, beleza? Está gravado aqui. Número 11, número 12, não, e número 13. Ué, então pera, se realmente está com um número, então fica muito mais fácil, né? Não sei quem foi que fez a tradução, em vez de colocar o número das cartas, fez isso. Não? Então, pera, aqui no meio primeiro, depois aqui, e depois aqui, e depois aqui. Ah, foi. Nossa, eu lembro que era a ordem das cartas, mas a pessoa traduziu 11, 12, 13. Ah, aí tirou a graça do inimigo. Fica tanta hora ali, hein? Não é para o bicho, ela veio outra coisa. Não vou perder meu tempo com isso. Já pegamos a engrenagem aqui. Podemos lá para cima pegar a outra parte da pedra e acho que a gente não precisa nem descer lá embaixo. Nem precisa. Ah, não. Para. Jogo safado, né? É porque você tinha duas opções, né? Como eu coloquei o negócio lá, provavelmente ele ia abrir aqui. Agora, se eu não tivesse colocado o fio lá e tivesse colocado nesse local aí, que é logo no início do game, que a gente entra naquela portinha esquerda, provavelmente o outro lado teria aberto, né? Mas eu acho que eu não vou precisar mais em nenhum dos dois. Mas eu só iria realmente para me pegar o que está lá no depósito de armas e também a prisão, né? Para me falar com o repórter. Mas eu acho que eu já fazendo esse daqui, eu já posso descer direto. Eu não preciso explorar aquela área. Não sou obrigado a explorar aquela área. Vamos ver se eu tenho certeza. Isso. Sim. É, estava certo. Pedra azul, né? Aí eu acho que a gente completa. Eu acho. Vamos ver. A gente completa e a gente pode descer. Eu só não quero gastar essa arma com um zumbi. Eu vou ver se eu boto o arco e flecha também. Muito chato ter quem gastar com um zumbi. Isso daqui para leakers, chefes, beleza. Mas com um zumbi? Hum, hum, hum. Melhor utilizar outra arma. Aqui com o nosso arco. Lá na sala do chefe abrir a porta. E se eu precisar descer de novo eu vou e desço. Tá? Mas se eu não precisar... Melhor ainda. Cherry, você está bem? Fico feliz que esteja bem. Melhor ainda, né? Que aí a gente vai adiantar bastante coisa. A gente vai falar com o repórter. Pegar uma arma que o Leon deixou no depósito de arma para a gente. Eu não lembro se tinha mais alguma coisa. Hum. Carta para o chefe. É, então realmente o chefe está envolvendo em algum esquema. Vamos, Cheryl. Lá embaixo. Fique aqui e espere por mim, ok? Só ela vai. Que retardada, hein? É, mas... Não sei se é crime. É, porque a criança ficou esse tempo todo aí seguro aí, né? Acho que era o esconderijo dela aí, né? Perto da... Do chef de polícia. Acho que eu já nem sabia que tinha a casa. Hum? Um olho no braço. Lembra da capa? Pois é. Já vou pegar a tocha? Não, né? Colocar o sinistro desse. Acabei de dar uma franja aqui. Então você chegou até aqui. Nada mal, mocinha. Mas ninguém vai sair da minha cidade. Todos nós vamos morrer. Se acalme, chefe. O que aconteceu? Carison. Carison. Você não entenderia o que aconteceu. Esses monstros da Umbrella destruíram minha bela cidade. Como puderam fazer isso comigo depois de tudo que eu fiz por eles? Então é verdade. Você trabalhou pra Umbrella. Então você deve saber sobre o D-Virus. O que é? Me diga! Se quer mesmo saber, é o agente que transforma humanos na melhor arma biológica. Superior ao D-Virus em todos os aspectos. O doutor William Burkin é o gênio por trás do projeto. William Burkin? Tenho certeza que já vi uma garotinha andando por aí em algum lugar. A Sherry? Não é? Caso você ainda não tenha percebido, o monstro que vem destruindo minha delegacia é outro produto do G-Virus. A melhor das armas biológicas. A Umbrella deve estar tentando cobrir os rastros. Mas se eu devo ir, eu vou levar você comigo. Meu peito! Não aguento a dor! Se foi! Hum! Então ele era aqui que a gente fazia as taxidermias dele, né? Se foi! Então ele era aqui que a gente fazia as taxidermias dele, né? É, deixa ele aí. Vamos voltar lá pra cima aqui antes de descer. Eu vou, peraí, salvar por precaução porque... O jeito que o meu inventário está aqui não está muito bom não. Eu até disse que eu ia lá, né? Pra esfumar. Mudei de ideia e eu não tô não. Com tudo aquilo de zumbi ali, eu não vou mesmo. Eu vou pesquisar essa foto na internet. E boto aqui pra vocês verem o que tinha nos dois filmes. Bem mais rápido assim. Bom, já fiz o que tinha pra fazer. Né? Peguei uns itens de curas aqui. Dei aquele save. Eu acho que essa arma vai ser suficiente pra enfrentar. Aquele negócio que saiu do corpo do Irons aí. Já tá gigante. Vocês vão ver. Eu acho que eu posso até fugir dele, mas aí não. Eu vou querer realmente matar ele. Bichinho feio. Ó. A pior é esses bichinhos no chão. Meu amigo, meu amigo. Sai. Não, não. Morreu. Olha aí. Vai até fácil matar ele. Não. Não vai me matar agora não, né? Ah tá. Parece que é só pisar em cima deles. Ó. Nossa, ainda me deram a caution, velho. Bichinho chato, né? Bichinho chato. Tá, ativa aí. De onde a gente vai sair agora. Sim. Sim. A Shower tá lá em cima, né? Estão todos esperando aí, gente. Haja paciência, né? Tem que voltar até a Shower. Tem que voltar até a Shower. O que foi, Claire? Não é nada. Mas acho que encontrei um jeito da gente sair daqui. Podemos encontrar um lugar seguro. Se sairmos dessa cidade. Mas... Não se preocupe. Eu vou te proteger. Eu prometo. Mas você não pode sair do meu lado. Leon. Leon, ainda está aí? Estamos indo embora. Você ficou louca? As ruas ainda estão cheias de zumbis. Vai ficar tudo bem. Confirme. Encontramos um caminho pelos esgotos. Nos fica depois. Claire! Claire! Espera! Espera! Bom, vamos assim mesmo, né? Próximo save... Eu aproveito pra terminar o vídeo. Eu tô aqui. Vamos dar uns... PÁ! Minha teimosa. Não posso deixar a Shower. Eu corro tão rápido assim. Ela que é lerdo. Tá fazendo isso pra poder me acompanhar. Não, não. Não, não, não. Venha. Vamos sair daqui. É, coitada. Mal sabe quem é o pai dela ali. É, coitada. Não, não. Não, não. Se tem que ir embora. Vamos sair daqui. No, não vai. vou sair daqui. É, coitada. Vai demorar um pouquinho mais que eu terminei esse vídeo. Ela tem cinto de cura? Tem. Não sei de onde ela tirou esse cinto de cura que eu tinha usado, né? Mas ela tem. Vai saber. Isso não é mágica. Vamos por aqui? A gente tá bloqueado. Ah, tá. Acho que eu tenho que passar para os grupos mais baratos, né? Sai fora, zumbi. Vamos pegar aqui esses itens que é sempre bom. Ah, não alcanço. É bom que ela se mete, né, nessas esgotas aí. Dá uma de snake. E ajuda bastante aquelas baratonas, né? Quem tem medo de barata, não é bom ver essa parte, não. Ah, não. Mentira. Buga não, buga não. Nossa, é tracinha e pá. Escuto, cheio de barata, que coisa mais distinta. Acho que tem uma garrafa de coca-pala aqui no chão. Uma? Um monte, né? Um monte. Ah, a parte dos medalhinhos que a gente vai precisar. Tô lembrando agora. Ah, que chato. Olha o seu pai aí, o Charlie. Pelo barulho, né? Não preciso nem dizer o que aconteceu com ela. Eu acho que vocês já sacaram. Começou a aparecer vazio. É um sinal de que vamos ter bichos que podem envenenar a gente. Nossa, é sempre bugado essa... Eu quero pegar essa outra também. Difícil, né? Uma lida aqui. Antes de encerrar. Fax do zelador. Ou seja, onde ela tá, né? O lixo sempre abre. E ela foi parar justamente onde o lixo abre, né? Pra não alçazar. Tem alguma coisa nessa bolsa? Comissão de pistola. Só, né? Só. Ainda bem, né? Que a gente não precisou explorar aquela parte de baixo. A gente conseguiu pegar as três pedras e ir direto, né? Infelizmente, né? Como sempre tem que acontecer alguma coisa ruim. A gente se perdeu da Sherry. E a Sherry caiu. E o pai dela foi lá, como vocês viram. Infectou ela. E agora acaba a Claire achar ela novamente, né? E a gente continuar a nossa... Rota de fuga, vamos assim dizer. Pra você que continua assistindo meu vídeo até este momento. Muito obrigado e até o próximo. Falou! AHHHHH